Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos Uma ordem nada é nunca Nunca é não Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Tantam, batendo a porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me tira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te peçam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a cobra e o avião O teu ódio O teu carinho Nos carregam Pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes Nossa liga Outras Nossa detição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Hoje nós ainda não sabemos Que isso tudo te faz Dona 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 Bom gente Só que na edição que fui ver Que o vídeo não gravou correto Ali na parte do final da música Daí ficou só o áudio Provavelmente vai ter uma bugada Aqui nas imagens Espero que vocês gostem da música Mesmo assim Ok?